As revistas estão muito pressionadas pelos anunciantes, cada vez mais. Muitas vezes as matérias se confundem até com os anúncios, algumas revistas até fazem questão que as matérias se misturem com os anúncios, o que não acontece na Brasileiros, porque o Hélio traz com ele todo o seu histórico, o histórico que vem com o Minucarta, de jornalismo sério, jornalismo com princípio, jornalismo que não é feito para destruir. Antigamente, vocês se lembram as histórias do Chateau, o Chateaubriand, o fundador dos diários, usava as páginas dos jornais para destruir seus inimigos, para chantagear. Ainda algumas revistas hoje usam esse tipo de estratégia, mas não as revistas sérias como a Brasileiros. Vejam só que bela abertura de matéria com Elifas, a entrevista que o Cote fez com Elifas Andreato, dos grandes artistas brasileiros. A minha primeira matéria, o editor leu, pegou a primeira lauda, quando ele acabou de ler, amassou a lauda e jogou no lixo. Falou, vai fazer de novo essa merda. O Fernando Portela, aliás, foi o cara que amassou a minha primeira matéria, jogou a lauda no cesto de lixo, o Fernando Portela. Hoje ele é assessor de imprensa, hoje ele está do outro lado, não edita mais nada. Ele, assessor de imprensa, é aquele que faz matéria a favor, né? E o jornalista é o que tem a visão crítica, não é que ele sempre tem que ser contra, mas o jornalista não pode fugir da visão crítica. Enquanto o assessor de imprensa, é claro, tem que defender a empresa para a qual ele trabalha. Existiram grandes repórteres que não sabiam nem escrever, até a Prêmio ESSO. Um deles, por exemplo, é o Otávio Ribeiro, o Pena Branca. O Otávio Ribeiro, que era um brilhante repórter policial, ele não sabia escrever, ele editava a matéria para o editor, mas com as fontes que ele tinha na malandragem e com o seu linguajar peculiar, ele ganhou o Prêmio ESSO sem saber escrever português. Era um repórter analfabeto, quem escrevia era o editor, mas ele ditava a matéria para o editor. Também, outra matéria interessante, é uma entrevista com o Ziraldo, em que ele faz a seguinte revelação, Nenhum homem amou o outro como é o amigo Milor. Tem uma briga aí entre o Ziraldo e o Milor, eles brigam, depois fazem as pazes, brigam de novo, e aqui se reconciliam e aqui o Ziraldo confessa que amou muito o Milor. Gilberto Gil também foi entrevistado pelas senhoras e senhores. Eu entrevistei o Gilberto Gil quando ele admitiu que podia ser presidente do Brasil. Ele admitiu que se fosse convocado, chamado, se fizesse muita questão, ele poderia se candidatar a presidente do Brasil. Gilberto Gil, presidente do Brasil. As melhores entrevistas já feitas são as entrevistas do Pasquim, até hoje. Porque cada entrevista tem um jeito de fazer. A turma do Pasquim simplesmente enchia o caneco de uísque, tanto eles como os entrevistados, e aí todo mundo solto, livre e solto, dava como resultado entrevistas maravilhosas, como a Dalila Diniz, entrevistas famosas até hoje, lidas e relidas até hoje. Eu fiz muita entrevista na revista Interviu, muita entrevista. Algumas entrevistas bebendo vinho, outras sem beber vinho, uma que foi bem legal, que não teve nenhuma bebida, foi a do Medeiros. Outras revistas que eu editei, essa aqui é uma parte da revista Sartes. Aqui é a Fernanda Young, fotografada por Bob Wolfenson. Revista Sartes, é uma revista pequena também, segmentada, uma revista do segmento de luxo. A dona é a Camila Chainha, outro tipo de revista também, que está se multiplicando esse tipo de revista. Tem a Uísque, tem a Sartes, essa é outra matéria, com o Diogo Mainardi também na Sartes. O polêmico com Luísa da Veja, esse é um jornalista que provoca polêmica, ele é apenas um bom redator, tem um texto interessante, etc. E a especificidade dele é demolir outras pessoas, sejam jornalistas, sejam autoridades. Muito tempo ele passou dizendo que queria derrubar o Lula, vejam só a pretensão de apenas um colunista, eu vou derrubar o Lula, quero derrubar o Lula. Então aqui ele é entrevistado por mim para a revista Sartes. Revista Piauí, por exemplo, o que se comenta é que a revista Piauí tem um dos grandes salários, alguns dos grandes salários da nossa imprensa, como também alguns portais, o portal IG, o portal Terra, onde tem grandes nomes hoje. Temos o Bob Fernandes no Terra Magazine, grandes colunistas no IG, como o Ricardo Cote, por exemplo. Então esses já estão, já são muito bem remunerados, são as estrelas do atual jornalismo brasileiro. Um dia eu procurei Medeiros e falei assim, poxa Medeiros, operário, vocês líderes sindicais, vocês só falam de salário, vocês não falam de sexo, vocês não fazem sexo, vocês não falam de mulher, só empresário fala de mulher, vocês não falam nada de mulher. Vamos fazer uma entrevista do outro lado, você falando de mulher, de sexo, tudo bem. Aí eu fui entrevistar o Medeiros, às 10h da manhã, todo mundo acha que a entrevista foi feita sobre efeitos etílicos, mas não, foi, tomamos água apenas, e aí fomos conversando, e ele contou coisas absurdas, né, quando ele foi para Moscou, aí transou com uma das alunas do curso sobre dirigência sindical, e como é que era isso e tal, aí pedi para dizer quais eram as mulheres pelas quais ele tinha maior atração, aí se tomaria a Gabriela. Bom, de tanto que ele fez acontecer, quando saiu a matéria, ele ligou para mim e falou assim, minha mulher me expulsou de casa, olha o que você fez comigo, você me fez falar aquilo tudo, minha mulher me expulsou, estou aqui na rua. E realmente o Medeiros separou-se por causa dessa matéria, mas depois casou com uma mulher mais bonita, mais que se deu bem. Uma das frases que eu sempre ouvi em redação é a seguinte, jornalista tem que ganhar mal, porque ele tem que falar mal das coisas, enquanto que o publicitário tem que ganhar bem, porque ele tem que, ele ganha bem porque ele fala bem das coisas, né, então o lado positivo é o que ganha bem, e o jornalista é o que tem que ganhar mal, né. Mas acho que esse tempo já passou, está na hora do jornalista ganhar bem também.